Olá a todos da TV Cidade! Enquanto temporariamente estamos impossibilitados de viajar, nos resta conversar e falar sobre as nossas viagens e também planejar as nossas viagens no futuro. E hoje então recebemos aqui no estúdio a Suelen Biazzoli, que é designer da Biamar, e uma cigana, como ela se intitula, e também uma viajante. Então, muito obrigada Su por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado eu, boa tarde, boa noite, não sei quando que passa. Passa em vários horários. Ah, então tá, então boa tarde, boa noite para todo mundo, bom dia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho desse mundão que eu amo conhecer. Então, Su, tu tens uma recordação da tua primeira viagem, assim, ou de um momento que tu pensa, nossa, esse mundo, eu quero desbravá-lo, assim, eu quero conhecer mais, assim, tu tens essa recordação de uma primeira viagem ou de uma viagem que te marcou bem lá no começo das tuas viagens? É, então, eu cresci vendo minha mãe viajar, porque em função da moda, ela sempre viajou bastante. Então, eu vi sempre ela viajando e isso se tornou um desejo e um sonho para mim. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira viagem que a gente fez, mas foi algo que sempre foi um objetivo para a gente, de poder viajar juntos e a trabalho e a turismo também, a passeio. Viagens de família. É. E um destino, assim, que é o teu destino preferido no mundo, assim, que tu repete, que tu tem um carinho especial por aquele lugar. Eu diria que é bem difícil escolher um, porque tem dois lugares que eu gosto muito, que é a Itália, no geral, que inclusive foi a minha última viagem antes da pandemia, enfim, antes de fechar as coisas. E a gente foi em família, toda a nossa família, então, foi muito especial. E eu gosto muito de Nova York, né? Digo que Nova York é a minha cidade, porque eu vejo o mundo lá. É. Todas as culturas, todos os tipos de pessoas. A energia que tem em Nova York, assim, não tem como explicar, na verdade, né? Sim. Eu me sinto incompleta, às vezes, quando eu não consigo ir até lá e poder vivenciar um pouco dessa cultura tão ímpar e cheia de pessoas diferentes. É, e Nova York, assim, ela é, ao mesmo tempo que ela é tão igual, porque ela tá numa ilha, então, ela não muda, né, muito. Mas ela é tão diferente cada vez que a gente vai, né, shows, tem tudo, né? Sim. É muito artística, né? E eu digo, eu sou super cosmopolita, eu não sou muito da natureza, de lugares naturais. Paradisíacos, não. É, não, eu sou da construção, assim, do cimento, me identifico muito com isso. É, eu tenho, vou fazer um parênteses, eu tenho um amigo que ele, assim, ai, eu preciso sentir o cheiro do gás carbônico. É, isso aí, asfalto, massa, poluição. É, eu adoro. E Nova York tem um ruído também muito característico, né, o som, as ambulâncias, né, que eu acho que é o lugar que mais... Sim, eu tive a oportunidade de estudar em Nova York. Ah, que ficaste, mais tempo. Sim, eu estudei 15 dias, fiz um curso rápido de moda e isso também me aproximou muito da cidade. Criou uma, apesar de não ser muito tempo, mas criou uma rotina. Sim, sim, é. E é incrível a ida em jogo de basquete. É muito cena de filme, né, tá com o copo de café, indo pra aula, assim, né. Sim, tu chegar na universidade e ter o café com aquele copo de Starbucks. Que é muito característico, né, de lá. E de Estados Unidos, além de Nova York, o que que tu gosta, quais são as tuas dicas, o que que tu tem pra compartilhar conosco? Eu amo a Disney, eu acho que todas as pessoas, independente da idade, precisam muito ir pra Disney, porque é uma magia que, mesmo construída, é um serviço incrível, que a gente, como profissional de qualquer área, vai admirar e vai entender. Os parques são incríveis, eu acho que não tem palavra, assim, pra conseguir descrever. Eu acho que esse é um dos principais destinos dos Estados Unidos, mas eu adoro também São Francisco, acho incrível aquela cidade, atmosfera, super saudável. E nos Estados Unidos, assim, algum lugar que tu, que foi, assim, e daqui a pouco não era tudo isso, ou que tu não pensa em voltar, ou que, enfim, não atendeu as tuas expectativas, assim? Ai, não consigo pensar em nenhum lugar. Nos Estados Unidos. É, eu acho ele muito particular, a gente fez a Rota 66 em uma campanha da Biamara, a gente conheceu o Las Vegas e a Calico, o Ghost, que é uma cidade fantasma. Vocês fizeram toda a rota, uma parte? A gente fez uma parte, a gente passou em muitos pontos, né, a gente conheceu o Yosemite, que é um lugar incrível. Ah, eu fui no último ano. É, e a gente conheceu antes do incêndio, que acabou destruindo boa parte do parque, né, e era neve, então foi muito incrível. É, e o Yosemite também, assim, é um lugar que, que é tudo que as imagens mostram e muito mais, né? Muito, é. E uma das... Apesar de o natural, foi muito legal, né? Ah, então. E uma das campanhas da Biamara foi no Grand Canyon, foi nessa que foi? Sim, foi nessa. É, eu digo que aquele lugar me trouxe uma paz meio distinta de qualquer outro que eu já fui. É, ouvi o eco da tua voz muito alto. E a grandiosidade também, assim. É, de como tu não é nada, né? É, tudo fica muito pequeno dentro daquele contexto todo, né? É, a experiência de parar naqueles hotéis de beira de estrada, que é super filme, né? Muito filme, né? Muito incrível, assim, tu ver o sol amanhecer com aquele nada. É. Muito legal. E Europa, o que que tu me... Além da Itália, que é um dos teus destinos preferidos, o que me conta da Europa? Bom, eu tenho a chance de conhecer vários países, que eu ainda não tive a oportunidade. É, mas eu gosto muito de Londres também, eu acho que ela tem... Ficou uma bonita. É, tem super a ver com Nova York, mesmo com a sua super tradicional cultura. Adoro pesquisar coisas da família real. Adoro a família real. E eu gosto de Londres justamente por isso. A comida é muito diferente e tem um pouco disso da música, um pouco não, muito da música. Muito, né? É, do rock and roll, que dá uma atmosfera bem grunge, eu gosto muito disso. E muita história, né? Sim. Muita tradição, né? E ao mesmo tempo tão atual, né? Porque por mais que a gente não saiba se ainda concorde muito com isso de família real, ainda a gente acompanha e quer saber o que é a família real que eu estou fazendo. É, e se mantém muito, né? Sim. A família, né? As tradições são seguidas, né? Que hoje quase tudo é flexibilizado, né? E é interessante tu ver uma coisa que vem há séculos se manter, né? É. Eu também sou fã da família real. Claro. E a Itália, então, que é o teu outro destino preferido no mundo, que é que tu gosta, além da comida, imagino, né? Sim, muito. Eu digo que a melhor comida que tem é a da Serra Gaúcha, porque a gente conseguiu juntar muitas culturas e criar pratos que dificilmente são batidos, né? Eu acho a nossa comida muito boa, mas a da Itália também é... E eu acho que tem um pouco a ver com as raízes, né? Com aquilo da cultura. Foi a minha mãe quem me apresentou. Tu tem cidadania italiana? Sim. Isso mesmo de eu nascer, a família já tinha. É o avô da minha mãe, o avô direto dela veio da Itália, então ela conviveu com essa pessoa e ainda tem a casa dele lá. Ah, que interessante. Na cidade de Congo. E a gente conheceu essa casa, tem familiares que moram lá. E estando lá, a gente tem uma dimensão maior de tudo que eles passaram pra vir até aqui, né? Até em Gênova, né? Tu vê o porto, daí... Não tem como tu não refletir pensando, nossa, eles deixavam a família, deixavam tudo em busca de uma nova vida e que graças a isso hoje a gente está aqui, né? É, e tem essa herança, né? Que nos permite ir pra muitos outros lugares do mundo, né? É. É, eu acho que a Itália, ela tem muito disso, eu acho que isso aqui muito me encanta. A gente se identifica, eu me identifico com aquela galera falando alto... É muito... É... É nosso, né? É nosso, né? Falar com as mãos, né? Lá também eu fiz um curso de um mês e aí eu tive a oportunidade de ficar lá um mês mesmo. E onde é que você fez? Em Milão. Milão, é que eu... É, eu estudei no Instituto Marangoni, que é um dos principais institutos de moda da Europa. E foi muito legal, porque eu pude conviver com os professores, que eles falavam aquele inglês arranhado, super cheio de sotaque, que dá pra identificar muito com o que a gente vive. Que nós... Que a gente também tem um pouquinho mais de dificuldade em aprender o inglês do que o italiano, porque foge um pouco da nossa origem, né? E assim como eles, né? Sim. E aí que moraste então um mês em Milão e teve toda essa rotina e se apaixonou ainda mais. Sim, muito. Nossa, as coisas... É, o happy hour, que tu vai pros bares e tu compra um drink e eles te servem uma mesa, todas essas coisas que a gente quando turista às vezes nem sabe, né? Mas convivendo lá, vivendo um pouco a rotina do italiano, porque eu não morava no centro de Milão, né? Eu morava mais afastada e então tinha que pegar aquele metrô todo dia, ir pra aula e daí tu saia da aula, tu tinha toda a oportunidade de vivenciar um pouco aquilo. Da rotina deles, né? E outro país da Europa, o que mais que tu conhece, que te encanta? Bom, eu conheço a França, a gente também fez uma campanha da Bjornal na França, que foi incrível, a gente fez de norte a sul, de sul a norte, foi descendo e depois subiu toda ela de carro, Côte d'Azur ali, tem lugares lindos, Mônaco, né? Que é do ladinho. Portugal, foi um lugar que me encantou muito, me surpreendeu muito, 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 muito. Eu nunca imaginei que eu fosse... Posso gostar de Portugal. Que eu queria muito voltar pra lá. Eu falei pro meu pai, pai, quando o estudo passar, a gente precisa ir pra Portugal, porque é um lugar perto, acessível, que a gente consegue conversar sem problema. Exatamente, essa questão da língua, de tu ter aquela facilidade, de tu não precisar, assim, eu falo inglês, ok, então assim, tu tem que pensar um pouquinho mais, assim, e é muito bom tu escutar as pessoas falando a tua língua, assim, eu também, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto de Portugal, os preços são muito bons comparado ao restante da Europa, e assim, eu me apaixonei também. A comida, os doces, os doces, os doces portugueses, os vinhos, o bacalhau, eu não sei se foi a questão da expectativa de não ter criado tanto, mas eu me apaixonei, nós fomos no carnaval agora, foi minha última viagem antes da pandemia, e assim, pegou, apesar de frio, todos os dias de sol, então assim, isso também em viagem conta bastante, né, então, e Portugal, então, me detalha mais o que... Eu fiquei muito pouco em Portugal, foi um momento bem delicado da nossa vida, assim, minha mãe, a gente foi logo após que a gente perdeu a minha avó, e a minha mãe queria muito ir pra um lugar onde trouxesse paz pra ela, que ela pudesse ver moda, mas que fosse legal pra ela. Eu disse, então mãe, a gente vai ir pra Portugal conhecer o Santuário de Fátima, e a gente passou três dias só ali em Fátima, não, na cidade, Porto? Não, Lisboa, Lisboa, isso, que é super pertinho, né, é só pegar um ônibus e tu chega em Fátima. Portugal tem muito, é bom isso, porque é pequeno, então tudo é próximo, as distâncias, né. E foi incrível, foi um, aquele dia que a gente foi pra Fátima, foi muito lindo, foi muito lindo. Tem algo no ar lá, assim, tem uma paz que a gente não consegue explicar. E vai além da religião, de ser católico ou não, é um lugar que te traz paz, que te traz tranquilidade. Vocês fizeram aquele caminho lá dos pastorinhos, nossa, não tem como explicar. Não. As casas dos pastorinhos, assim, que eles mantêm, tem até as ovelhas, né, claro. A devoção das pessoas lá também. E eles são de uma amabilidade, assim, né, eu também não esperava isso dos portugueses. E a minha mãe, ela conhece muitos lugares legais. E ano passado, ela e meu pai fizeram 45 anos de casados, e eles realizaram o sonho de ir pra Terra Santa, conhecer Jerusalém. E ela falou que o que se compara a Jerusalém, o mais próximo da energia daquele lugar, é Fátima. Ela disse que mais perto daquilo foi Fátima. É, realmente, eu estive em Israel, também, a energia é surreal. E eu tava, assim, muito estranha, mas daí depois, quando eu voltei, eu fiz, eu tava grávida, na verdade, na viagem, eu não sabia. Então, acho que o lugar, os hormônios, a energia, então, deu um mix legal, assim. Ali é um outro lugar que a gente tá se programando. Em 2023, a gente vai ir. Super indico. E se der pra combinar com a Jordânia, assim... Sim. A gente quer muito... É, a gente já foi pra Dubai, numa... Quando o Inter jogou o Mundial. E a gente quer muito voltar pra lá e passar por ali pra chegar, né? E Ásia? Me fale um pouco da Ásia, do Japão. É, o Japão, eu já tive a grata satisfação de duas vezes. Nossa. É, a nossa tecnologia da Biamara, ela é japonesa, então, a gente tem a oportunidade de conhecer a fábrica que faz os nossos teares. E a primeira vez que eu fui foi em 2017, que a gente participou de um curso lá, junto com os japoneses, pra entender bem o sistema e conhecer a fábrica. E depois, fui eu e meu irmão e um pessoal da empresa, e a gente foi passear em alguns lugares. A gente foi pra Kyoto, pra Tóquio e pra Osaka. De conhecer um pouquinho ali, né, Rafa? E aí, me conta do Japão, assim, é tudo isso que... Essa tecnologia, essa gentileza que parece ser próprio deles, essa educação. O que que tu tens pra me contar? O Japão, então, vinha sendo um destino super querido por nós, pra voltar, pra levar a Biamara até lá. Como a Biamara, teoricamente, vem de lá, tem um super vínculo, a gente queria voltar. E uma das coisas que eu sempre falei é que se o brasileiro tivesse 20% da empatia de um japonês, é... Ninguém não segurava. Ninguém, é. A gente tem tudo aqui, a gente só... Só nos falta um pouco esse lado humano. E o japonês, ele é uma pessoa incrível. Ele é educadíssimo, ele te ajuda. Ele te dá espaço. E eu vejo isso até no início da pandemia, começou a se falar e tal, do uso de máscaras, todo mundo tava... Não tava curtindo a ideia, e a gente falou... Gente, no Japão não é obrigatório, e a pessoa usa a máscara pra proteger o outro. Se eu tô gripada, ninguém precisa me mandar usar máscara. Eu vou usar em respeito aos meus colegas, às pessoas que estão na minha volta. O metrô, ele é silencioso, porque as pessoas andam muito de metrô dentro das grandes cidades. Então, elas tão trabalhando, elas tão lendo, elas tão aproveitando esse tempo. Então, não é aquela gritaria dos Estados Unidos... Da Itália. Da Itália, dentro dos metrôs. É outro mundo. É, e é muita gente no mesmo lugar. Então, eles têm que ter uma ordem. As escadas, de um lado sobe, do outro desce. Não tem flecha que indica. Isso é da cultura deles. É, eu já vi, assim, alguns relatos ou vídeos, assim, na mala, por exemplo, quando vai... Não precisa nada, ninguém se avança. Não, tem a demarcação no chão, e as pessoas tão bem pra trás daquela demarcação. Respeita, né? É muito respeitoso, é um povo muito respeitoso. Talvez, pela história deles ter sido tão sofrida, tão cheio de interferes e guerras e doenças, que tornou eles assim, né? E é incrível, fora as coisas naturais e as próprias construídas, os templos. E a comida, que assim... Sim, é, a comida é uma coisa diferente. Porque, ah, vou comer comida japonesa ali no restaurante. Não, acho que nada a ver, né? Nada a ver. É, na primeira vez que a gente foi, a Shima, que é o nome da empresa que faz os nossos teares, ela tá na cidade de Wakayama, que é uma cidade de interior. Então, lá, a gente não tinha comida ocidental. Era muito difícil achar alguma coisa que fosse natural pra gente. No próprio hotel que a gente tava, o café da manhã, ele era de um formato completamente diferente. Eles tentavam nos trazer uma naturalidade, mas não era. E tu chegaste a comer próximo do que a gente come aqui, que é o sushi, que é esse peixe... Sim. E aí é muito diferente? É diferente. Mas tem uma coisa muito legal, que eu digo que alguém tinha que ter essa sacada no Brasil, que é o sushi de esteira. Que tu vai nos lugares, são salas bem pequenas, porque tudo lá é muito pequeno, né? E tem uma esteira, e no meio dessa esteira o sushi man, eles preparando, e as pessoas sentam ao redor. E aí eles vão preparando pratinhos e vão colocando nessa esteira, e tu vai escolhendo. Eu comi num desses em Los Angeles, em Chinatown. Sim. E aí tem o... Conforme a cor, o formato do pratinho tem o preço, né? Então se tu pegar eles na esteira... Eu não sabia que, enfim, que originariamente seria... É, tem restaurantes que eles te servem na mesa, normal, mas é super comum esse de esteira. É como no sudeste asiático, ali, que tem muita massagem, né? Na Tailândia, que tu paga 20 minutos de foot massage, né? Uma massagem no pé, e ok, tu fica ali, relaxa, normalmente são cidades quentes, aí tem o ar-condicionado, aí tu pensa, mas por que que não tem lá, né? Mas, enfim... Sim, é bem curioso isso da massagem, que um dia a gente ganhou de um amigo que morava lá, e eu não pude fazer porque eu tenho tatuagens. E para a cultura tatuagem, para a cultura japonesa... Isso no Japão? Aham, a tatuagem, ela não é bem vista, não é aceita, então eu não pude receber esse presente. Estava indigna do presente. Sim, em virtude das tatuagens. Para ver, né? Como esse mundo é muito peculiar, né? Muito, muito, muito. Isso, falando um pouquinho de Biamar, né? As campanhas que são feitas pelo mundo, né? Pelo que eu percebo, a Biamar foi numa outra direção, enquanto outras marcas buscavam atrizes, enfim, que não se tinha muito a questão de blogueiras, como se tem agora, né? Eram atrizes, enfim, artistas, né? A Biamar foi para o mundo, né? E isso já, eu como viajante, já fico esperando, ah, será que para onde é que vai a Biamar agora na próxima, sabe? Sabes me dizer onde é que, de onde surgiu essa marca do mundo, assim, a sociedade a Biamar? Acabou se tornando mesmo uma marca nossa, né? As pessoas, todo mundo espera onde vai ser o próximo destino. Eu não vou saber exatamente, mas eu acredito que... Porque eu acho que surgiu meio do nada, assim, sabe? Dessa ânsia de querer viajar. Viajar, aproveitar. E a gente viaja muito em busca de moda, de tendências, de informação, cursos, muitas coisas assim, de informação mesmo. A gente busca fora do Brasil. Isso está muito, né, gente? Sim. Desde o início, a gente busca. Foi uma coisa natural. A gente iniciou aqui pelo Uruguai, Argentina, a gente fez Rio Grande do Sul. E aí, a pessoa foi indo. É, e a primeira grande que a gente fez no exterior daí, mais longe, foi a Itália. Que tinha tudo a ver, a gente considerava tudo a ver com a nossa cultura e que tinha a ver com a Biamar. E era isso que a gente precisava mostrar. E aí, começou e não para mais, só cresceu. E, assim, e a logística de tudo isso, né? Porque, assim, vamos fotografar no Japão, na Rússia. Também quero falar sobre a Rússia. Como que se dá a decisão pelo destino e a logística, assim? As modelos vão daqui, uma parte menor das peças da coleção. Como é que, na prática, isso acontece? Geralmente, a gente elenca alguns destinos que a gente gostaria de levar para o nosso cliente. E a gente começa a decupar todos esses lugares. Tirar o suco deles, assim. Tudo que tem de mais legal, que a gente gostaria, que renderia. E que é viável também. Que é viável, é. Que eu falo, ai, quero fotografar, sei lá, no Vaticano. Não dá, né? Sim, é. Isso a gente, às vezes, dá uma... Dá um jeito. Dá um jeito. A gente fotografou dentro da Sagrada Família, em Barcelona. Foi muito louco, assim. Mas foi. Mas foi, é. E a gente vai fazendo isso com vários destinos. E a gente acaba fazendo várias reuniões com os próprios fotógrafos. E, no fim, a gente escolhe um. Esse destino escolhido, então, aí sim, a gente vai para dentro dele e tira tudo que tem nele. Agora, a gente tem o Instagram, que é uma super ferramenta fácil. É que a gente consegue ver os locais mais instagramáveis. Mas eu costumo dizer. Sim. E aí, sim, a gente vai montando um roteiro, vai aproximando. Ah, são dez dias de fotos. Vamos aproximando os locais mais próximos. Para, ah, esse dia a gente vai fazer isso, isso, isso. E aí, as modelos vão daqui? Geralmente, a gente contrata brasileiras. Por a gente, justamente, conseguir se comunicar, ter uma troca mais legal. Mas são pessoas que estão pelo mundo. Dificilmente elas saem do Rio Grande do Sul com a gente. Foram na comitiva? Não. E aí, vai fotógrafo, então, vai a produção? Sim, a gente prepara tudo antes. A partir do momento que temos os locais definidos. Aí, eu começo a trabalhar nas temáticas que a gente vai fazer em cada parte de fotografia, assim. Ah, eu vou querer um estilo mais básico, um estilo mais grande, um estilo mais oriental. Então, a gente vai formando todos esses estilos. E junto com a equipe de estilo, que é um terceirizado, que a gente contrata um parceiro. A gente vai montando os looks. Aí, a gente monta todos os looks, fotografa todos os looks. Aqui? Aqui. E passa a montar as malas. Porque a gente leva tudo pronto. Isso tem gente que faz, eu não sou tão organizada a ponto disso, mas tem gente que faz isso como viajante, né? Pra já querer o tal look em tal lugar, né? Aham. Eu também não consigo me organizar assim. É, não consigo, assim. Eu acho que é por ter tanto que fazer isso pra me amar. A gente tem tudo cronometrado. A gente tem tanto tempo pra ficar nesse lugar, pra fazer essa foto. É tudo muito... É, claro que às vezes dá alguma coisa errada, porque... Até a questão daqui a pouco, por exemplo, a Rússia, né? Não pode prever quando vai estar nevando, quando daqui a pouco tem a condição climática também de acontecer, né? A Rússia foi um super desafio, porque a gente imaginava, sim, que seria muito frio. E estávamos... Vocês foram em novembro, você estava no frio. E estava muito frio. Estava bem frio. Era quando começou o frio, né? A gente não pegou nenhum dia de sol. É. E vocês foram em São Petersburgo? E Moscou. Moscou. É, foi um dos lugares que eu fui também. E é muito frio, né? É muito frio. É muito frio. O rio congelado, né? Sim. E é interessante como o ser humano se adapta ao clima, né? Porque eu me lembro que eu estava com toda a roupa que eu... Né? E roupa térmica, enfim. E com muito frio, muito frio. E tu olhava as russas com um... Sim, de meia calça e saia. De meia calça, um casacão e uma saia, né? É. Percebendo isso também. Enfim, já estão adaptados. E eu acho que o frio está neles. Porque eles são pessoas mais frias, né? Eles não têm aquilo, o calor que a gente tem. Mas eu fui em 2013. Para a Rússia. Então, assim, era antes de tudo. De Copa do Mundo. De... Enfim, de internet, né? Tanto como agora, né? Mas eu me apaixonei, assim, pelas estações de metrô. Pelos museus. Sim. Assim, eu acho que é um destino que não é tão... Agora com a Copa. Depois da Copa. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena. Meu sonho de viagem é fazer a Transsiberiana. Que começa em Moscou e termina em Pequim, né? Que é a maior ferrovia do mundo, assim. Mas vai ficar por um... Um tempo. Um outro momento, assim. E aí, então, a Rússia foi um desafio para... Foi. É, como a gente vinha falando da equipe. A gente sempre vai com um fotógrafo, um maquiador. E duas pessoas da empresa. Que é eu e minha tia. Que também a gente se ajuda no marketing. E também na Rússia foi o Filmmaker. Que ele foi junto nessa última. Só que a gente não pode contar com ele. E daí é uma galera, né? A gente alugou uma van. E daí a Rússia tem outro alfabeto. Bem como agora o Japão. E... E a gente tinha que ter ajuda. A gente tinha uma guia. Que ela é russa, mas é formada em letras portuguesas. Então ela falava português super bem. Melhor que a gente, inclusive. E a gente foi construindo isso juntos. Mas o russo, ele tem muito do tipo... Ah, se o limite de velocidade é 60, é 60. Não vou passar de 60. Eles são muito corretos, né? Sim. E o clima também. A nossa peça é uma peça de inverno para o sul do Brasil. Sim. Não para a Rússia. Não, é para zero. Não é para menos 20. É, isso. E a gente pegou. E as modelos foram muito fortes. E muito parceiras, assim, de aguentar. Eu imagino, porque se com mais camadas, realmente... E elas, nessa situação, elas eram... Elas moravam aonde? Você lembra? As modelos que fotografaram na Rússia? Uma morava em Londres. Então ela foi de Londres. É, uma era... E as outras duas eu acho que estavam no Brasil. É, eu acho que sim. E teve um homem, né, nessa campanha, que ele mora na Eslováquia. A mulher dele é de lá e ele acaba que... E aí você junta todo mundo lá. Interessante. Suelen, muito obrigada por ter compartilhado todas essas experiências conosco. E já te convido para uma próxima experiência, quando tudo isso passar, que assim, vai passar. Muito vai. Vai passar. E como nós falamos anteriormente, os destinos vão continuar lá, né? Por exemplo, a Terra Santa, né? Falar de um lugar que... Tá lá quantos mil anos, né? Então vai continuar. Sim, vai continuar lá. A gente passou por muitos momentos difíceis, né? E esse também vai passar. Sim. É. Eu que agradeço. É o convite. E eu acho que é pouco tempo para a gente falar tudo o que a gente podia falar. É, mas vamos... Numa próxima. A gente conversa muito mais. Isso. Muito obrigada. E vão fazendo seus planos, não desistam, que logo, logo já vai voltar tudo ao normal. Obrigada. Obrigada.